A de voca das pequinhas, ruas tricinhas, que valiosas A de voca dos mais fios e a de voca dos vinhos, sabores as nossas A de voca da cruzada e a de voca dos carros, que eu nunca esqueço Era na queda de maio e de chique de chaios, que é o que mereço Fica-te, minha glória, a paz ou a história já não se luge Tudo em mim, quando eu viver, não podemos esquecer A aldeia do mundo Fica-te, minha glória, a paz ou a história já não se luge Tudo em mim, quando eu viver, não podemos esquecer Fica-te, a aldeia do mundo Fica-te, minha glória, a paz ou a história já não se luge Fica-te, minha glória, a paz ou a história já não se luge Fica-te, minha glória, a paz ou a história já não se luge Fica-te, minha glória, a paz ou a história já não se luge Tudo em mim, quando eu viver, não podemos esquecer A aldeia do mundo Fica-te, minha glória, a paz ou a história já não se luge Tudo em mim, quando eu viver, não podemos esquecer A aldeia do mundo Fica-te, minha glória, a paz ou a história já não se luge Tudo em mim, quando eu viver, não podemos esquecer A aldeia do mundo Fica-te, minha glória, a paz ou a história já não se luge Tudo em mim, quando eu viver, não podemos esquecer A aldeia do mundo Fica-te, minha glória, a paz ou a história já não se luge Fica-te, minha glória, a paz ou a história já não se luge Fica-te, minha glória, a paz ou a história já não se luge A CIDADE NO BRASIL